As expectativas é complicado de estar a dizer agora, porque na realidade não conhecemos os adversários. Sabemos que vamos jogar contra a Universidade Nova de Lisboa, sabemos que vamos jogar também no grupo contra a Universidade de Beira Interior, que é o primeiro jogo, e não conhecemos o real valor do adversário. Por isso é complicado de estar a dizer agora. Aquilo que nós temos em ideia, aquilo que temos em mente é entrar em cada jogo para vencer sempre sendo fiéis aos nossos princípios, àquilo que temos vindo a trabalhar ao longo deste tempo todo, desde que começou os campeonatos académicos do Porto. Temos um jogador do Padroense, temos um jogador do Infesta, temos um jogador do Solurico de Bastos, temos um jogador do Barrosas, que é na zona de Felgueiras, e temos um jogador que ainda é júnior, que acabou de ser campeão distrital da primeira divisão pelo Nubu. Existem algumas equipas com a tradição, a Universidade do Minho, que segundo sei, e pelo menos foi o que me chegou aos ouvidos, acho que há contrapartidas financeiras com o pagamento das corpinas, o que é aliciante para os jogadores lá, e aí eles, independentemente de terem outras a fazeres, provavelmente tenham sempre esse bichinho de ir, e acho que tenham sempre equipas fortes, porque Deft de Coimbra também tem reputação, e pelo menos foi, acho que são as duas equipas à partida, e teoricamente, o que muitas vezes não quer dizer nada, que podem ser as mais perigosas.